Oi gente, eu vim fazer uma receitinha muito bacana para vocês, olha, bolo de chocolate e caramelo de caneca, tá? Esse aqui é um copo que eu comprei da Avon, minha mãe vende, eu não sei se foi 6 ou 7 reais e custou. Aqui no próprio copo, tem uma caneca de comprido, rosinha, tem aqui a receita desse bolo de chocolate e caramelo de caneca, a massa. São 4 colheres de sopa de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de chocolate, achocolatado no caso, né, em pó, 1 pitada de fermento em pó, 1 pitada de sal, 1 ovo batido no garfo mesmo, 3 colheres de sopa de leite, 1 colher de sopa de óleo, 1 bala de caramelo picada. Aí manda, misture a massa e jogue os caramelos sem deixar, é, sem deixar, que é isso aqui, locar, tocar no fundo da caneca. Aí aqui fala assim, olha, pra ir no micro-ondas de 3 a 5 minutos. Então aqui estão todos os ingredientes que foram pedidos, tá? O chocolate, chocolatado, o leite, a farinha de trigo, o ovo, que eu vou bater daqui a pouco, o fermento, pitadinha de sal, o óleo. Aí aqui tem uma colher, aqui tem um garfo e aqui tem a faca. E eu vou agora fazer rapidinho pra vocês. Tava esquecendo de falar da açúcar também, tá? Tava esquecendo de falar da açúcar também, tá? Tava esquecendo de falar da açúcar também, tá? E aí Tava esquecendo de falar da açúcar também, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.